Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente onde eu estou, estou aqui na área rural de Salgueiro, Pernambuco. Deixa eu dar um jeito para vocês. Olha como está bonito o nosso sertão. Está lindo, estou aqui debaixo de um pé de algaroba. Algaroba aqui carregada, o pé de algaroba. E vim até aqui, nesse local, para mostrar essa casinha. Lembrar do meu amigo, Seu José. Seu José fez essa casinha aqui com tanto carinho. No momento, ele não está aqui para estar desfrutando da sua casinha. Ele que fez o maior carinho, com o maior sonho. Mas eu vim aqui para trazer para eles as imagens. As imagens da sua casa. Nosso amigo, Seu José, que está lá do lado de Cabo Boa. Mas, qualquer hora, ele vem por aqui. Então, a TV Vaqueira veio até aqui. Um abraço ao meu amigo, Seu José. Olha, Seu José, o Seu lugar, olha. Seu está vendo aqui. Espero que o Seu esteja gostando. Eu trazendo aqui para você, olha. Olha que legal. Sua casinha, sua casinha está sendo pronta. Seu terreninho. Então, aquele abraço. Qualquer dia, a gente vai aí ver o senhor aí na cidade de Cabo Boa, Pernambuco. Um abraço a todos. E um abraço especial ao nosso amigo, Seu José. Seu José, lá do Paraná. Um abraço, Seu José. Um abraço especial ao nosso amigo, Seu José.